Preparem-se, chegámos à altura de assistir às 10 jogadas mais fantásticas da semana, uma das partes preferidas do nosso programa. E vamos finalmente às 10 jogadas da semana. A número 10 é um passo excelente de Greg Grant. Vamos vê-lo aqui. Mas, para as mãos erradas, Kevin Johnson nem... Finalmente decide-se, ficando perfeitamente estupefacto. A número 9, portense a Rex Chapman, com este fabuloso triplo. Aqui na repetição. A jogada número 8, o pé para Detroit Pistons. O primeiro passo por trás das costas, o segundo também por trás das costas e o sexto de Mark Aguirre. Dois passos consecutivos por trás das costas. Que tal? New Jersey Net tem a jogada número 7. Muito bem feita, mas faltou terminar. Chris Morris a falhar aqui o lançamento. A número 6 é dos Boston Celtics. Uma série de passos fabulosa, começado em Larry Bird e terminado por Reggie Lewis. Quatro jogadores no contra-ataque e a conclusão de Reggie Lewis. A número 5 é também um grande passo, este Jeff Malone dos Utah Jazz. Um passo picado para Blue Edwards a fundar. A número 4 é de Cedric Sabalos. Isto não vale atropelar o árbitro. Joe Forte a ficar pelo caminho. A número 3 é de Kenny Smith. Fabuloso, vindo dos Playgrounds de Nova Iorque. Esta entrada para o sexto jovem base do Houston Rockets. A número 2, este passo mágico, Jeff Hornacek para Dan Marley. E finalmente a jogada da semana. Vejam só. Uh, de campo a campo. Tyrell Braddon, o jovem rookie dos Cleveland Cavaliers. Com um sexto fantástico. Um sexto fantástico. Um sexto fantástico. Um sexto fantástico. A CIDADE NO BRASIL